E aí, pessoas, tudo bem? Devo estar com o dente um pouco sujo, então se vocês verem assim, meio preto, é biscoito, tá? Falando ainda de Beauty Fair, vai demorar bastante tempo pra vocês... Acho que vocês vão cansar do assunto do Beauty Fair. Mentira, ninguém canta, né? Quem vê vídeo de beleza não tem como cansar da Beauty Fair, gente. E eu já tô morrendo de saudade da Beauty Fair. Eu estive lá no stand da Bizet. 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 E eles me deram esse produtinho. Me deram duas amostrinhas primeiras para falar delas. Da máscara de imersão, pra ver, né? Se vai funcionar no meu cabelo. Como é que funciona, tudo mais. Eu vou gostar. E me deram também esse daqui, ó. Color Feel Hybrid. Coloração híbrida. Pigmento concentrado direto. Multitécnicas. Aplicação direta nos fios. Mistura na coloração permanente. Mistura no tonalizante. E é isso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso no meu cabelo, gente. Então, o menino da Bizet falou que no meu cabelo não ia ficar azul. Tá. Eu realmente não tô esperando que meu cabelo fique azul. Porque eu não vou descolorir, né? Eu vou só aplicar ele direto no meu cabelo. Mas eu quero ver se ele vai dar uma nuançazinha assim, azulada, que eu gosto. Pra quem não sabe, eu costumo pintar meu cabelo de preto azulado. Inclusive, tô precisando pintar. Eu ia passar esse negocinho no cabelo inteiro. Mas eu tô com muitos fios brancos já. Então eu tô com medo do meu cabelo ficar meio esquisito. Vou passar ele só, tipo, daqui pra baixo. Tá? Eu ainda nem sei como é a forma de aplicação, mas é isso que eu vou fazer. Será que isso mancha a mão? Vou pegar uma luva, né? Calma aí. Tá. Tem um problema. Deixa eu primeiro tentar limpar aqui a minha lente. Eu tô com a impressão de que eu tô embaçado. Eu tinha essa luva aqui, mas olha o que aconteceu com ela. Ai, meu Deus. Vai ser assim mesmo, gente. O que é que eu vou fazer, não? Tá. Aqui diz pra aplicar nos fios, pura ou misturada. Deixa agir em média 15 minutos. E enxágue totalmente. Então, vamos lá. Vou aplicar direto nos fios. Será que eu devia estar com uma toalha aqui? Deixa eu só conseguir não ver alguma coisa aí. O bagulho é azul mesmo, hein? Ó. Eu acho que eu devia ter pego uma toalha. Vou ficar toda a manchada de azul. Manchada de azul. Manchada de azul. A luva que protege muito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aplicar dessa vez. E aí, da próxima vez que eu for... Vamos ver como é que vai ficar. E aí, da próxima vez que eu for usar, eu vou botar ela com a minha tinta preta. Ah, isso daqui, gente, vai saindo com as lavagens, tá? Tipo, ele não é tinta permanente, não, tá? Deixa eu ver se ele diz aqui alguma coisa sobre isso aí. Não, não diz. Mas o menino mesmo falou pra gente lá no stand que ele não fica por muito tempo. Tipo, conforme você vai lavando, vai saindo. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo antes de lavar o cabelo. Hoje seria, na verdade, o dia de lavar o cabelo. Mas eu não vou lavar. Vou fazer esse trem aqui. E aí, vou lavar depois. Porque se ficar ruim, algumas lavagens saem. E aí, eu vou passar só a mão aqui assim. Meia sujinha, né? Não sei. Se eu tô fazendo vai adiantar alguma coisa. Mas eu tô com medo. Minha mão já tá toda azul. Mas então, eu vou esperar agora o tempo. Vou enxaguar o meu cabelo. E aí, eu já vou voltar com ele seco. Vou secar e pra achar. Eu vou voltar com ele seco pra ver como é que ficou. E vou tentar ir lá fora na luz do dia. Pra gente ver como é que fica. Porque eu acho que aqui dentro de casa não vai dar pra ver muito bem, não. Já volto. Voltei. Voltei com as pimentinhas. Por quê? Eu fiz no meu cabelo. E olha só. Eu não vi nenhuma diferença, gente. Azul. Acabou que eu tô cagada de chocolate. Tá vendo? Não tem nada, gente. Nada azul. Nadinha. E aí, não satisfeita, o que que eu fiz? Taquei no cabelo das crianças. Deixa eu me taquei. Então, levanta você primeiro aqui. Abaixa a cabeça. Olha, eu fiz na do Bernardo. Ficou um pouco manchadinha aqui no couro. Mas também não pegou no cabelo dele. O cabelo dele é virgem. E é um castanho escuro. O meu é o pinto de preto, né? E aí, eu fiz no Enzo. Que o Enzo tem o cabelo mais lourinho. Eu vou virar a câmera pra mostrar o cabelo dele pra vocês. Calma aí. Abaixa um pouco o cabelo, meu filho. Assim. Olha, o dele foi o que eu achei que mais ficou, tipo, com sombreado. Mas aqui não tá nem dando pra ver também. Mas ficou bem fraquinho. E ele tem o cabelo mais um castanho claro, assim, né? Mas, ó. Também não dá pra ver. Tá vendo aí? Dá pra ver, tipo, uma contraluz. Um pouquinho. Bem de leve mesmo. Só isso, meu modelo. Só isso. A conclusão que eu cheguei é que acho que realmente, pra poder funcionar... Precisa descolorir mesmo o cabelo. Porque tem o do meu filho, que é lourinho. Eu acho que pra funcionar mesmo, tem que descolorir. Não achei que funciona só ele puro. E aí, como eu não lavei o cabelo, eu só fiz a aplicação no produto. Eu usei o meu lisinho. Deu tanto de chocolate. Usei no meu cabelo e no das crianças também. E tá maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. Então, ó. Meu lisinho nessa online também. Tô por mim. Aprovado. Ó os cabelinhos dele. Tava que tão sedosos. Então, gente. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí. E se tem alguma coloração que vocês conheçam, que pegue até no cabelo assim, que fique, que apareça mesmo, fala aí que eu vou testar também, tá bom? O que que é, criança? Cadê nem? Cadê com o dente todo cagado de chocolate? Então, beijo. Se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo. Comenta. Né não, Enzo? Então, tchau, tchau. Gente, depois de longos dias que eu acabei de gravar esse vídeo, ainda bem que eu ainda não postei ele, porque eu vou ter que falar. Hoje eu fui lavar o cabelo e vim aqui pra fora e aí eu enxerguei o azul do meu cabelo. Só o do meu cabelo, o do meu filho mais novo. Coloquei todo mundo na mesma luz e o do meu mais novo, que é o que tem o cabelo mais clarinho, mais lourinho, tá meio verde, assim, o cabelo dele, sabe? Meio cinza, meio um ovelho acinzentado, assim. O do meu filho mais velho não aparece, mas o do meu apareceu, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tava gravando um outro vídeo de cabelo e aí eu fui conseguir ver. Então, gente, eu não sei explicar o que aconteceu, mas demorou bastante tempo pra ver. Não sei porque que antes não tava vendo. Mas agora eu consigo ver bem de levinho. Então, tipo, talvez se eu colocar ele com a tinta preta, ele fique um preto azulado mais forte, entendeu? Eu vou tentar fazer isso na próxima utilização e daí eu vou gravar pra vocês também. Então, por enquanto, o que eu posso falar pra vocês é que é bem fraquinho mesmo, entendeu? Mas apareceu, ó. Não sei porque só dias depois já lavei meu cabelo mais três, duas vezes. Duas ou três vezes. E agora é que eu consegui visualizar o resultado. Não sei porque, ó. Conseguem ver? Ó a minha bagunça lá atrás que eu tava gravando. Então é isso, gente. Daí eu tive que vir falar pra vocês, né? Porque a gente tem que trabalhar com honestidade. Então, como eu vi, vim falar que realmente deixou meio azulado, sim. Bem de levinho, mas deixou. E depende muito da luz pra eu conseguir ver. Mas é isso aí. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like aqui. E eu vou gravar de novo usando ele com uma tinta preta pra ver se vai ficar mais um preto azuladão, assim, bem forte. Do jeito que eu gosto. Mas beijo. Beijo, fui!